Na dividida, e a bola por aqui pelo Fortaleza, bate o adversador direito, vai tomando posição Felipe pra fazer a cobrança do lateral lá na ponta direita, chama ali o Romarinho, o Romarinho no meio de dois, tenta fazer o número de bola, escapuliu, perdeu, volta a bola, ainda o adversador esquerdo dobrou Arana, Arana tenta fazer a passagem, perde a bola na sequência, ela volta o adversador de meio campo, volta pra Ronald, ele domina aqui pela estação de meio esquerda, volta a bola pra Romarinho, Romarinho abre a bola pela ponta esquerda, Simona vai embora, subiu por aqui o Tite, o Zagueirão avançou de novo pra Romarinho, perto da direita pro gol, caça, gol, nasceu, do Fortaleza, Romarinho, e eu ia dizer, tava em todas o Romarinho nesses 3 minutos, era o jogador que mais aparecia, na esquerda, na direita, no meio, e deram espaço, no meio do mundo, um palácio e guardou, no bângulo, não deu pra você, goleirão Everson, um, para o Fortaleza, Romarinho dá 11, 0 pro galo, o Daniel! Na primeira vez que veio o Fortaleza, que batida do Romarinho, que golaço aqui no gigante, ele dominou e soltou uma pedrada, uma traulidada, uma paulada com a perna direita, o goleiro Everson foi, mas não conseguiu chegar na bola, ela morreu na furquilha, o golaço do Fortaleza, Romarinho mexe com a emoção do povo do Nordeste brasileiro, Romarinho, o Fortaleza, um galo na... Gol do Fortaleza! Tem muito tempo, perigoso ter mais de ano, que eu não vejo um Atlético tão desarrumado em campo, mudou muito o Turcão, mudou muito o Turco, o time está irreconhecível, e é o segundo do Fortaleza, aos 28, agora no placar, 2 para o Fortaleza, 0 para o Atlético, Daniel! E atenção, torcedor do Brasil, 30 minutos do relógio no caixa, 30 jogadores passados, etapa final de partida, e o placar mostrando 2 para o Fortaleza, 0 para o Atlético! Futebol é emoção na maior rádio no Brasil! Tô aqui com as feras do rádio, é a bola pelo setor direito, dominada agora pela equipe do Caleb, ele tenta um passe lá na grande área, ela vai chegar para o Rubens, ele dá de primeira a bola para o Arana, Arana domina, vai passar o Rubens, ele tenta o cruzamento na segunda, atrás para o Ademir! Chega para o Ademir, passou do Ademir, voltou na direita, atenção para o Vargas, Vargas dominou, levou para a perna esquerda, cruzou de novo, é agora a cabeçada, vai entrando, caixa! A cabeçada, caixa, 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 caixa! O Carmeça, o Carmeça, o Carmeça! O Carmeça, o Rubens, o Rubens... de testa, de cabeça... para o último marcante! O time o melhorou, o time o melhorou! da esquerda para a direita, quase o Fumacia já tinha feito Ademir, foi lá na direita, o Vargas cruzou de novo, chegou, Rubens para fazer o gol, para meter o fundo do barbante, de cabecudo, de cabecudo, perigoso, um pouco perigoso, Rubens sabe que é de caça que ela gosta, é de caça que ela gosta, o Atlético diminui, aqui no Mineirão, 2 para o Fortaleza, 1 para o Galo, é para incendiar o jogo, é para tirar o galo do chão, é para colocar o galo nas nuvens, o cabeceio dele, Rubens, Rubens, um cruzamento no segundo poste, meteu a testa na bola, para vencer o bolão do Fortaleza, uma testada no canto, do Mineiro, do Mineiro de Tumiritinga, Rubens, 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 Rubens Antônio Dias, Rubens, mexe, mexe, estremece, enlouquece a nação atleticana, Rubens, Rubens, segura o galo, hein, segura o galo, hein, segura o galo, hein, galo 1, Fortaleza 2. Agora o Mineirão vem junto. Vem todo mundo para dentro da grande área, eu quero o gol do galo, eu quero a bola na arreda, eu quero a festa no vovão, Guga tomando posição na ponta direita para fazer a cobrança, refalta para o time do Atlético, atenção, torcedor do Brasil, para batir em cima da zaga, e vai voltar de fora da grande área, dominada a favor da equipe do Atlético, tocada aqui pelo Rubens, ele cruza na grande área, Igor Abel ajeitou, Ever, caça! O gol do galo, 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 galo Para expulgar, para expulgar, a torcida atleticana que irumineu em todo o Brasil. Heller de testa, lá nas alturas, é até o final a luta, Heller. Ninguém solta a mão de ninguém, é até o final, meu querido, é sofrido, é sofrido, é sofrido. Mais um gol veio, no finalzinho, aos 40 minutos, o Galinho empata o jogo. E eu quero agora o vira-virou, eu quero agora o vira-virou, porque o Atlético vai com tudo para cima do Fortaleza nos minutos finais, Daniel. Vai ter que segurar, vai ter que segurar, porque você que mexeu, foi você que mexeu, foi você que mexeu, foi você que mexeu, Fortaleza. Foi você que mexeu com o Galo, e agora vai ter que segurar, vai ter que segurar o cruzamento para o Heller. Heller, a bola bateu na cabeça dele, ele tirou o peso da bola, ele tirou o peso da bola, para meter no fundo do gol. Lembrando aquele gol do Leonardo Silva na Libertadores, ele tirou o peso da bola e meteu no fundo do gol. Heller, 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 Heller Humberto, Heller Humberto Alves de Araújo, Heller, mexe, mexe, estremece, enlouquece a massa atleticana. O trem bala está desgovernado. Galo 2, Fortaleza também. Ele poderia até ter dado esse dia, desculpa aí, dar o marcado, mas imediatamente subiu a placa de um minuto. O torcedor aqui do meu lado está gritando, é agora, hein? É agora, hein? Atenção, torcedor do Brasil, tomando posição para fazer a cobrança. O time do Atlético, 50 minutos, vai cruzar essa bola na grande área. Eu acho que o Mineirão vai explodir em emoção. Quer ver? É falta para o Arana fazer a cobrança. Igor Rabelona, grande área, Heller, Fábio Gomes. Tem muita gente boba pelo balto dentro da grande área. Quem sabe aquela testada perfeita. Arana cobrou. Vargas, caixou! O que é o Arana fazer a cobrança? O que é o Arana fazer a cobrança? Inacreditável no Mineirão, a vitória histórica, virada sensacional. Lula em cima do clube, beleza. É de arrepiado, Mineirão, meus amigos, os senhores e senhores. É de arrepiado, Mineirão, os senhores e senhores. Os jogadores iriam resolvendo em campo. O cruzamento do Arana foi perfeito no segundo pau. Todo mundo esperando e marcando. Igor Rabelo, Heller, Fábio Gomes. Mas foi Vargas. O 10. Está duro o jogo. Está difícil. Chama o 10. Ele resolve. Vargas sensacional. E o Zembeio Mineirão explode a massa atlanticana. Olha a festa que a torcida atlanticana faz no Mineirão. É de um galão querido, como eu te amo. Que vitória virada sensacional no Brasileirão. É no vira, virou. É no vira, virou. É até o final a luta. Ninguém solta a mão de ninguém no Mineirão. Ninguém solta a mão de ninguém no Mineirão. É no finalzinho. Vira, virou. 3 para o Atlético. 2 para o Fortaleza, Damião. O coro está comendo no Brasileirão. A culpa foi sua. A culpa foi sua. Foi sua porque foi você que mexeu. Foi sua porque você que mexeu. Você que cutucou. Foi você que veio aqui. Foi você que tentou enganar o galo. A culpa é sua, Fortaleza. A culpa é sua. Eu falei para você. Não mexe com galo. Não mexe com galo. Porque galo é galo. Galo é galo. A bola poderia sobrar para várias pessoas dentro da área. Sobrou para o Eduardo. Sobrou para o Eduardo. Eduardo Vargas Rojas. Eduardo Vargas Rojas. Deu um toque para tirar do goleiro. Vargas mexe. Remexe. Estremece. Enlouquece a massa atleticana. O trem bala está descarrilhado. O trem bala está descarrilhado. Segura o galo. Segura o galo. Galo 3. Fortaleza. É, Fortaleza. Vai voltar para casa com 3 no lobo. Galo 3. Fortaleza 2. Arroja. Fortaleza 2. Fortaleza 2. E vac помinando. Boa. 1. Legenda por Sônia Ruberti